E eu vejo 927, 83, 301, Deus está me dizendo que esse número vai tocar e você vai ver do outro lado, minha filha me perdoa Eu quero sentar, quero jantar com você, quero te levar na minha casa para conhecer os teus irmãos Meu Deus, acredita a glória a Deus nesse lugar Eu estou a ver uma casa lá em Portugal, estou a ver uma casa lá em Lisboa, estou a ver o teu pai a te levar lá O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para te profetizar, Ele me ungiu para te libertar, Ele me ungiu para te curar Receba, eu recebo em nome de Jesus Eu estou a ver algo da parte de Deus Existem muitas conexões divinas que Deus está a abrir, estava bloqueado, mas por causa da atmosfera, Deus abriu as conexões Você sabe que há pessoas que estão à tua procura, mas não estão a te ver por causa da tua atmosfera? Sabia disso? Pessoas que Deus predestinou para te abençoar, mas não estão a conseguir te encontrar por causa da atmosfera Tem que remover a atmosfera do inferno e receber a atmosfera do céu Depois que receber a atmosfera do céu, as portas se abrem E o Senhor me mostrou alguém de nome Marce E o Senhor disse assim E Deus me disse assim, as conexões divinas estão a se abrir E eu vi um banco Banco, banco onde você vai buscar dinheiro, onde você põe dinheiro Eu vi um homem relacionado com esse banco E o Espírito do Senhor me disse assim, diga a ela que eu vou lhe abençoar E o Senhor me disse assim, que o mês de outubro é um mês de festa Você de outubro Deus diz assim, marca muito bem essa data de hoje Porque hoje o Senhor está a mudar a atmosfera na sua vida Porque você tem tudo para dar certo Mas você se pergunta, por que a minha vida está assim? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Por que as oportunidades se fecham? Olha a atmosfera, olha a atmosfera Alguém diga atmosfera Atmosfera Você está a se perguntar, por que as coisas não estão a dar certo Se eu tenho tudo para dar certo Não te falta formação Não te falta estudo Não te falta educação Não te falta inteligência Mas falta oportunidade Falta oportunidade Não faltam pessoas que te prometem Mas falta concretização Deus está a ministrar para mim Que a partir de hoje a atmosfera está a mudar Deus manda te dizer também Você, menina, sobrinha, né? Deus manda te dizer Tu vai parar de chorar Diz o Senhor dos Exércitos O Senhor diz assim para você Você não vai mendigar afeto para ninguém Diz o Senhor dos Exércitos Não vai mendigar afeto para ninguém Diz o Senhor dos Exércitos Porque hoje mesmo Deus acaba de me mostrar um telefone Que vai tocar Que não toca há muito tempo Que você está à espera Porque você diz assim Porque eu E você começa a dizer assim As minhas amigas Eu vejo o Pai As minhas amigas Eu vejo o Pai Onde é que está o meu Pai? Mas o Senhor dos Exércitos está a dizer assim Você não vai mendigar mais afeto Você não vai mendigar mais afeto Porque ainda Que o teu Pai Ou a tua mãe Te abandone Eu todavia Não te abandonaria Diz o Senhor dos Exércitos Padre o teu glória A Deus e a igreja Profetiza É verdade Amém É verdade Profeta Isso é verdade Isso é verdade É verdade A minha mãe Ela é sua mãe Onde é que está o seu Pai? Você não conhece o teu Pai Você não conhece o teu Pai Porque o Espírito do Senhor Está O Espírito de Deus está a mostrar Você na escola E você a chorar Por causa das tuas colegas Porque elas trazem Pai E você não tem Pai Você está a perguntar Ai, por que? Onde é que está o meu Pai? Vai revela tudo Vai Vai fundo Meu Deus Meu Deus Quando a atmosfera muda Aquilo que foi tirado Da ti é restituído Você me contou isso Que eu estou a te falar? Não Não tem como eu saber isso Não Eu não sei Não O Senhor manda te dizer assim Que para você eu sou Pai Amém O Senhor manda te dizer assim Para você parar de chorar Amém Porque eu vejo nos dias do Pai Dias do Pai Você chora Você se sente triste É agora que você começou a se Acomodar Você começou a se Conformar Essa palavra é Começaste a se conformar com a situação Porque já choraste tanto Já perguntaste tanto Já disseste Senhor Será mesmo Sou eu que mereço Mas agora começaste a se conformar Deus disse assim Ainda não acabei Amém Profezai Papai Deus manda te dizer Vou te dar Pai Amém Porque eu vejo um telefone A tocar E o Espírito do Senhor Vai entrar na sua vida Ele vai mudar toda a tua atmosfera Tudo que tem a ver com você Se prepara para ver a glória de Deus Porque se o Espírito de Deus Está na minha vida Eu estou a ver três semanas Três semanas Algo sobrenatural vai acontecer Na sua vida E eu vejo a mão Porque eu vejo a mão Porque eu vejo Agora na visão Quando houve um avivamento Houve um avivamento Na cidade de Samaria Calabassum Tereve Calabassum E Felipe pregava O Evangelho E as pessoas manifestavam Felipe pregava o Evangelho E as pessoas manifestavam Deus está me dizendo assim Calabassum Depois de Felipe pregar o Evangelho Apareceu o Apóstolo Pedro Apareceu o Apóstolo João E foram ministrar também O Espírito Santo Para aqueles Calabassum Mas eu não estou a falar Só o versículo bíblico Não Eu estou a falar Algo profético Vai fundo E o Senhor está dizendo assim Que a tua vida Vai dar uma reviravolta Porque o Espírito Santo Vai entrar Também na vida Do teu Pai E Deus diz assim Minha filha Perdoa É duro Mas você diz Por que o Senhor Pensamentos Até de morrer Como é que uma criança Vai pensar em se matar Vai pensar em morrer Deus está dizendo Não Porque eu ainda não Acabei com você Deus está me dizendo Que em três semanas Um telefone vai tocar Cadê o teu glória a Deus Igreja E o Espírito Santo Me diz assim Que a maldição Que afetou a Maria Não vai afetar a sua vida Diz o Senhor dos Exércitos Yes Professai Papá Porque eu vejo alguém De nome Antônio Com o Espírito Santo Está a ministrar O Senhor me mostrou Alguém de nome Maria Antônio E o Senhor está me dizendo Assim Vou entrar na tua casa Vou entrar na tua família E vou quebrar as maldições Diz o Senhor dos Exércitos Professai Papá Revela tudo Filme Arca Filme Deus acaba De me revelar Alguma coisa Deus me disse assim Você vai dar um abraço Na tua filha Cala a maçana Quando vocês se abraçarem Deus vai tirar a atmosfera Do inferno Da vossa casa Da tua vida emocional Deus vai tirar a atmosfera Do demônio Yes A igreja vai dar Glória a Deus Nesse abraço Muitas pessoas vão ser curadas Vem cá filha Fica aqui deste lado A mãe fica aqui deste lado Esse abraço é profético Vai afetar a família Vai afetar relacionamentos Yes Eu não sei se você está aqui Ou você está ouvindo a voz de Deus Esse abraço é profético Vai afetar a família Vai afetar relacionamentos Eu vou contar até três E a igreja vai dar glória a Deus E elas vão se abraçar Uma vai cair do lado Outra vai cair do outro lado E o Senhor diz que a maldição Foi quebrada Eu conto um E eu conto dois E eu conto três Dá glória a Deus Pode abraçar Abraça Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quero mergulhar Nas águas 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 E adeus Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar Eu vejo alguém que está envolvido com autoridade E vejo o seu pai O Espírito do Senhor está me dizendo assim Se prepara Porque há um telefone que eu estou a ver a tocar Vejo um quartel general e vejo um telefone a tocar O Espírito do Senhor diz assim Você ainda vai comer o melhor dessa terra Porque eu te vejo assim com o seu pai Você ainda vai comer o melhor dessa terra Porque Deus está me dizendo assim Era para você viajar Era para você sair de Angola A tua mãe lutou, fez tudo, se esforçaram Mas não deu certo Você disse assim Se o meu pai pudesse me ajudar Ia dar certo Mas o Senhor está dizendo assim Vai dar certo sim, filha Vai dar certo sim Porque eu sou teu pai E eu vou mover o teu pai físico Para vir até você Alguém da glória a Deus Alguém da glória a Deus Alguém da glória a Deus Glória a Deus E o Espírito do Senhor me mostra um número de telefone a tocar E eu vejo 927 83 301 Deus está me dizendo que esse número vai tocar E você vai ver do outro lado Minha filha, me perdoa Eu quero sentar Quero jantar com você Quero te levar na minha casa Para conhecer os teus irmãos Meu Deus Alguém da glória a Deus nesse lugar Eu estou a ver uma casa lá em Portugal Estou a ver uma casa lá em Lisboa Estou a ver o teu pai a te levar lá Sou profeta de Deus O Espírito do Senhor está sobre mim Ele me ungiu para te profetizar Ele me ungiu para te libertar Ele me ungiu para te curar Receba Eu recebo em nome de Jesus Está feliz com Jesus? Fala no microfone Está feliz com Jesus? Não esperava que eu falasse? Não esperava? Deus é bom Você está feliz, filha? Está feliz? Fala, eu quero fazer uma aliança com Jesus a partir de hoje Eu quero fazer uma aliança com Jesus a partir de hoje Entrego a minha vida a Jesus Entrego a minha vida a Jesus Para servir somente a Jesus Para adorar a Jesus Para adorar a Jesus Eu não vou aceitar nenhuma influência má Eu não vou aceitar nenhuma influência má Mas eu estarei na casa do Senhor adorando a Deus Eu estarei na casa do Senhor adorando a Deus Em nome de Jesus A igreja bate palmas para Jesus Deus te acres, cara e já existe Para adorar a Deus Eu oro ando pano pelo Senhor Eu quero fazer uma aliança com Deus Euэmi amando